Galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar Eu não pergunto nas cunas de pastorelas Vou chegar junto, transmitindo seu perfume E esse menino é a força da natureza Eu tenho a ceia, cada vez eu desligo o mundo E esse menino é a força da natureza Eu tenho a ceia, certeza eu vou na conta do tipo Eu vou, eu vou, vou lá na gata e joga Segunda-feira, com certeza eu vou tocar Perfora uma galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar Perfora uma galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar Perfora uma galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar Perfora uma galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar Perfora uma galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar Perfora uma galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar Perfora uma galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar Perfora uma galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar Perfora uma galera animada, quem gosta de todo é água, tá em brasa de esperar